Você entendeu sobre o livro, esse número é o Pix e aí você manda o comprovante e o endereço que eu envio o livro, inclusive eu tenho que, não Samara, ele não nasceu assim, ele pegou a infecção hospitalar, ele nasceu cheio de saúde, pegou uma bactéria no hospital, inclusive essa semana eu tenho que enviar um livro para o Ed Boy, que ele já pagou faz dias, mas eu sei que ele entende a minha, o que ele entende pelo meu filho. Amanhã, é que eu vou, talvez terça-feira que eu vou enviar o livro, porque não correria. Gente, boa noite viu, Deus abençoe vocês, eu vou cuidar aqui, para dormir, para aumentar aqui as gramas. É isso aí galera, espero poder contar com a ajuda de vocês aí, vou pausar aqui, para falar em cima, beleza? Eu espero poder contar com a ajuda de vocês aí, que tem um coração bom e gosta de ajudar, que a história desse pessoal é muito, muito, mas muito bonito. Imagina aí, recém-nascido, muito novo, esse garoto pegou o Gabriel né, o nome da página chama-se Amigo do Gabriel, beleza? Já acompanhou há um bom tempo, conheço a história, sempre que dá a gente faz uma focinha, para ajudar né. Precisa ser muito não, porque um pouco meu, um pouco seu, acaba aí contribuindo, e vocês não sabem o quanto, beleza? É uma história muito linda, trata-se de venda de um livro, que ela conseguiu escrever, e a história é meia longa, se eu for esticar aqui vai ficar meio comprido o vídeo. Porém, resumindo, ela estava fazendo aí, uma vaquinha, para lançar justamente esse livro, contando a história do garoto dela, beleza? E um hack, hackou a conta, rapando tudo, não teve nem dói nem piedade. Talvez até acompanhasse, ela não entendendo muito na época, para mexer nessas coisas, o hack achou fácil, foi lá e subtraiu, beleza? E ela chorava muito, muito, parecia uma criança chorando na live, cara, mas eu imagino o que ela passou naquele momento, saber que estava conseguindo, o pessoal ajudando, contribuindo, colaborando, e o cara passou a mão, sem dói, sem piedade, levou tudo. E graças a Deus, ela conseguiu lançar o livro, eu fiz a minha parte, espero que vocês possam fazer a sua, que no Galismo a gente ajudamos, não só quem cria, como quem precisa, beleza? Humildemente, meu amigo e parceira de voz, encarecidamente, pede para que vocês possam estar ajudando, cara, essa família aí. História linda, a página, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Pelo menos, acompanha, escuta o que ela tem para falar, não é sempre só pedido de ajuda, entendeu? É contando a história aí da família, e eu espero poder contar com a ajuda de vocês. Eu fiz minha parte, se vocês puderem fazer de vocês, já participei de rifa que ela fez, para estar contribuindo, ajudando, e olha que esse livro está pago, não é só agora que eu estou também na correria precisando de ajuda, não. A galera me ajuda, Deus me abençoe, eu acabo abençoando outra pessoa, beleza? Sempre fui assim, nunca precisei me exibir. O motivo desse vídeo é para que vocês tenham consciência aí, que sempre vai ter alguém precisando, e se você sabe que a história é verídica, por que não ajudar, beleza? Vou deixar o link na descrição, para vocês chegarem e dar uma força na página, para que vocês possam também estar ajudando aí. Não precisa nem, se quiser, de coração doar, com certeza ela vai estar recebendo, beleza? Mas, contribuindo ao comprar o livro, R$ 57,90 com frete por conta dela. Então, dá para você ver que é um bom livro, contando a história do Gabriel aí, beleza? Estou na batalha também aqui, galerinha. Espero poder contar com a ajuda de vocês, para estar ajudando ela. Ela nem sabe que eu estou fazendo isso. Se vocês até chegar lá e vir pelo Ed Boy, ela vai se tocar, porque eu já acompanho há um bom tempo. Inclusive, somos amigos, correto? Fui, estou na correria, até mais. Inclusive, essa live foi ontem, eu perdi, cheguei no finalzinho da live. E mandei uma mensagem no zap, ela me respondeu hoje. E não estava cobrando, estou atrás de livro, eu comprei mais para ajudar, beleza? Esse livro eu posso até estar apresentando a alguém, vou ver o que é que eu faço com esse livro aí. Ou então eu guardo, como recordação. Um abraço a todos, bom dia para a Geraldo de Azei. Espero poder contar com a ajuda de vocês, para dar uma força na página dela. E quem puder ajudar, contribui, né? Custa nada. Hoje é ela. Hoje sou eu. Amanhã pode ser você e qualquer um que ignorar ou que ajudar, não faz diferença. Bom dia para a Geraldo de Azei, vou ficando por aqui. Inclusive, ela bota meu livro no correio hoje, beleza? Quando chegar, eu mostro para vocês aí. Não gosto de me exibir quando eu ajudo, mas é coisa minha e de Deus. Por isso, estou divulgando, porque pessoas assim como essa, merecem ser ajudadas, compartilhadas e que mais pessoas venham para estar contribuindo e ajudando, beleza? É a vida que segue. Bom dia para a Geraldo de Azei, estou na correria. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Fui. 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 Obrigado.